Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! A CE Distribuição informou na manhã desse sábado o desligamento de energia na próxima terça-feira em parte do bairro Pontal. O serviço deverá ser realizado se houver condições climáticas favoráveis entre as 14 e 16 horas do dia 7 de fevereiro. Ficarão sem energia as ruas das Amoreiras, as Pitangueiras, os Abacateiros e a rua José Leão Garcia. O serviço será de substituição de um transformador da região por um de maior potência. Áreas próximas dos locais indicados também podem ser atingidas pela falta de energia. Por motivo de segurança, toda a instalação deve ser considerada energizada durante o horário programado, evitando-se assim risco de choque elétrico. Legenda Adriana Zanotto